Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de Hoje e hoje eu vou trazer ETFs internacionais para vocês. No último vídeo que eu fiz, eu pedi sugestões para os próximos vídeos e o comentário mais curtido foi justamente sobre ETFs internacionais. Então, cá estou eu hoje para falar sobre isso. Então, já sabe também, se você quiser algum outro tema sobre o mercado externo, é só colocar aqui nos comentários abaixo que nas próximas semanas eu vou trazer para vocês. Para quem não sabe, ETF é o fundo negociado em bolsa que procura seguir algum índice, alguma commodity, moedas, enfim. Ele costuma fazer você ter uma cesta diversificada, na maioria dos casos, negociando apenas um ativo. Eu vou mostrar aqui para vocês um artigo que eu fiz para o Dica de Hoje, que eu falo um pouco sobre isso e falo também sobre os ETFs mais negociados e faço o paralelo com os ETFs negociados aqui no Brasil. Além disso, no final, eu vou mostrar 5 ou 6 ETFs que são mais diferentes, que você não consegue fazer aqui do Brasil, só consegue se abrir conta lá fora. Não tem muito problema quanto a isso, muitos de vocês devem saber, mas você abrindo conta lá fora, você consegue ter acesso a esses ETFs mais diferentões. Então, eu vou mostrar eles aqui para vocês também. Vamos lá. Vamos lá, aqui está o PDF, o artigo que eu fiz. Eu mostrei aqui quais são os ETFs com mais ativos do mundo. Então, tem a lista aqui. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada. Mas a gente pode ver que os ETFs com mais ativos são os que seguem, de alguma forma, o S&P 500. Então, a gente vê aqui o SPY, o IVV, o VTI. O IVV, inclusive, a gente consegue investir nele através do IVVB11. Eu vou até citar aqui algumas diferenças, porque esses ETFs, eles têm a taxa de administração deles. E quando você investe aqui no Brasil, por exemplo, através do IVVB11, você paga uma taxa de administração a mais, porque o IVVB11, ele acaba investindo nesse VV. E a gente vê aqui que esse VV tem uma taxa de 0.03. É até curioso que o ETF mais negociado, ele tem uma taxa maior. Mas ele tem também algumas diferenças. Mas o core dele, o principal, é que eles seguem o S&P 500. Então, aqui eu já mostro alguns ETFs um pouco diferentes. Tem o ETF SH, que opera vendido nas empresas do índice S&P 500. Então, se você acha que o S&P 500 está muito caro, você pode investir nesse SH, que ele vai te dar uma exposição contrária. Então, se o índice S&P 500 cair, você acaba ganhando. Tem um ETF também, eu não sei se vocês viram o vídeo do China 11. No China 11, eu falo sobre um ETF alternativo ao China 11, que seria o CXSE, que ele investe nas empresas chinesas, mas retira a participação do governo. Retira as empresas que o governo tem uma participação muito alta. E essa participação alta é mais de 20%. Então, se o governo tiver uma participação nem tão alta, relevante, não entra já no CXSE. E como alternativa ao CXSE, um primo, um parecido com ele, é o XSOE, que ele investe em empresas de mercados emergentes e também retira as empresas que o governo tem mais de 20% de participação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Brasil, a gente vê que o governo acaba interferindo nas empresas, como aconteceu recentemente com a Petrobras. E em países de mercados emergentes, isso é mais comum. Então, esse ETF vem justamente para tentar minimizar o risco dessas interferências. Aqui eu mostro um pouco a participação, quais são os países e as regiões que esse ETF investe mais. Aqui eu mostro também que são mais de 7.600 ETFs negociados no mundo. Então, é bastante coisa. Aqui do Brasil, você só consegue investir, se não me engano, 40 ETFs. A B3 divulgou também, acho que recentemente, alguns novos ETFs. BDRs talvez tenham aumentado, mas quando eu escrevi esse relatório eram 40 e não deve ter mudado muito disso. E desses 40, apenas 13 são internacionais. E aqui eu boto também a lista completa. Desses, o mais famoso, sem dúvidas nenhuma, é o IVVB11, que ele investe na S&P 500 diretamente aqui do Brasil. E ele tem uma taxa de gestão de 0,23. Então, de novo, você acaba pagando esse 0,23 e também paga o 0,03 do IVV, que é o fundo original dele. Então, vamos agora até fazer uma propaganda aqui do meu Instagram para quem quiser seguir. Vou deixar o link desse artigo também nos comentários. E aqui eu já deixei aberto os ETFs que eu acho mais diferentes e com certeza tem muitos outros, mas é mais para dar uma palinha sobre o que a gente consegue fazer investindo no exterior. Então, tem o YOLO, que é o ETF de Cannabis. Muita gente, acho que já tem algumas plataformas aqui no Brasil que você consegue investir justamente em Cannabis, mas eu não sei como é que é direito, mas provavelmente ele deve seguir algum ETF lá de fora. E o YOLO pode ser algum desse. Ele tem taxa de administração de 0,75. A gente consegue ver aqui também como é que ele foi. Ele foi um pouco mais de 15% aqui em um ano. Enfim, a gente consegue ver a rentabilidade. Esse site ETF.com é bem bom para você ver essas coisas. Eu já sou meio cego e tem um monte de luz na minha cara, então às vezes pode ser que eu não enxergue algum dado aqui, mas é um pouco mais de 15% aqui que ele rendeu em um ano. Passando aqui, a gente tem o X100, XCEM, que ele investe em mercados emergentes, mas exclui a China. Eu quis trazer ele aqui porque o governo chinês tem feito algumas ações regulatórias, empresas de tecnologia, de educação principalmente, tem sofrido bastante. Então, para quem quiser também ter uma exposição em mercados emergentes, que em tese tem mais potencial de ganho, também com maior risco, excluindo a China aí que tem sofrido com ações do seu governo. A gente vê aqui que nesse um ano também rendeu, rendeu até muito mais do que o de cannabis, perto aqui de 30%. Passando aqui, a gente tem, eu mostrei aquele índice que atua vendido no S&P 500, esse aqui atua vendido três vezes no Dow Jones, que é outro índice norte-americano, que com 30 empresas, é o mais tradicional, é o mais antigo, se eu não me engano. E esse aqui atua vendido três vezes, então é uma alavancagem bem forte, não é muito recomendado, mas é mais para, tem também, se eu não me engano, 3 vezes no S&P, 3 vezes no, no, nas ações de mais tecnologia, enfim, é, dá para você, você fazer, operar vendido de algumas formas lá, apenas com o ativo com o ETF. Você vê aqui que ele não foi muito bem, a gente bota aqui em, em um ano, vê que a queda foi bem, bem expressiva, saindo aqui de 75 dólares para 31 dólares. Então, pelo menos nesse último ano, ele não foi uma boa, uma boa opção de investimento. Passando aqui, eu sei que muita gente gosta de IPO, então tem um ETF chamado IPO, que ele investe justamente nas empresas que estão abrindo capital. Ali no máximo 90 dias, ele já está investindo nas empresas, e depois que o relógio se completa, dois anos, ele retira do índice. Ele tem uma taxa de 0.6, eu vi recentemente, acho que não vai estar aqui, mas ele tinha, tem um calendário que mostra a, quando as ações vão entrar nesse índice, aí tinha lá a Robinhood, ia entrar recentemente, se não já entrou, mas acho que, acho que ainda não, ia entrar nos próximos dias. A gente vê que a rentabilidade aqui dele foi, foi bem boa, nesse último ano também. E por último, esse ETF aqui é o que eu achei mais diferente, de todos, ele usa uma inteligência artificial, para encontrar 75 empresas, que estão sendo mais faladas em blogs, mídias sociais, enfim, ele tenta capturar, principalmente hoje em dia, em redes sociais, em blogs também, é muito forte lá fora. E se essas empresas estiverem com boas opiniões, se tiverem uma tendência positiva, as pessoas estão gostando, estão confiantes nela, ele capta e bota dentro desse ETF. E a gente vê que ele também foi bem, nesse último ano, ali cerca de 24%, e é uma opção assim, meio diferente, porque não tem nenhum racional por trás, é mais do que na inteligência ali, do produto deles, que tenta capturar, se as pessoas estão falando bem ou não. Então hoje eu quis trazer para vocês, um vídeo sobre ETFs internacionais, o vídeo foi curto, mas acho que deu para entender, o tema é bem grande, então se vocês quiserem saber algo mais específico, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente traz nos próximos vídeos. Mas acho que já deu para ter uma dimensão, do que a gente pode fazer, do que a gente pode investir lá fora. Às vezes a gente fica muito restrito aqui no Brasil, e não consegue ver o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode ampliar, e diversificar nossos investimentos. Essa semana a gente está completando também, um ano da nossa carteira internacional, que tem, na verdade, é o Dica Internacional, que tem cinco carteiras, e nelas também tem ETFs, então a gente consegue botar, tem uma carteira High Yield, que tem acho que três ou quatro ETFs, e a gente consegue capturar também o desenvolvimento desses ETFs. Nossa carteira internacional está completando um ano, completou um ano, dia 20 de agosto, e para comemorar, a gente vai botar um desconto de 200 reais, e o link está aqui embaixo, vai durar só essa semana, semana de comemoração de um ano da carteira, e corre para aproveitar que esse desconto vale para a assinatura anual. Então, você um ano vai ter acesso às nossas carteiras, a gente vai ter lives também essa semana, essa semana com certeza vão ter vários vídeos, a gente vai mostrar também a rentabilidade das nossas carteiras, por exemplo, A carteira de estoques nesse primeiro ano rendeu quase 40%, 38% contra 32% do S&P 500, e 29% do RTH, que é outro ETF que investe nas ações do mundo todo, que eu acho que é um player mais comparável com a nossa carteira de estoques, já que a gente não investe só em empresas americanas como é o S&P 500. Então, é isso pessoal, muito obrigado por ter visto até aqui, e até os próximos vídeos, e não deixa de deixar suas sugestões nos comentários para os próximos vídeos. Abraço e até lá!